Fala aí pessoal, sejam todos os galhos muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez aqui com vocês mais um conteúdo muito top, mais um script muito legal Pra esse jogo aqui que se chama A On Piece Game, beleza rapaziada? E bom, eu vim trazer um outro script aqui pra vocês, dessa vez muito mais legal, ok? Tem mais funções ainda que o último E a gente vai tá fazendo uma avaliação dele, beleza? E eu garanto bastante que vocês vão super gostar Mas enfim, eu peço que se você for novo no canal já se inscreve Ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos Deixa aquele like bem azul que é pra ajudar o canal E qualquer dúvida e qualquer problema vocês podem tá entrando lá no nosso servidor do Discord Que o link tá aí na descrição, fechou? Bom rapaziada, uma coisa que eu notei nesse script é que ele tira um pouco de FPS, beleza? Eu tô tendo uns drops aí de FPS, não sei o porquê De vez em quando ele tá caindo pra 40, 30 Eu ainda tô sem entender o porquê, beleza? Mas é jogável, dá pra farmar super tranquilo Eu vou tá deixando tudo bem completinho pra vocês aí na descrição E tudo bem explicadinho pra vocês não passarem aí dificuldade nenhuma, beleza? E se você não entender alguma coisa, se você não der conta de fazer alguma coisa Pode me mandar mensagem lá no privado, beleza? Seja lá no Discord ou do Instagram Lembrando que no Instagram eu vou tá respondendo mais rapidamente Porque a mensagem aí chega no meu telefone, beleza? Mas enfim rapaziada, o script tá aqui, beleza? Já aberto, a On Piece Game, beleza? Do Uzo E aqui a gente tem Script Be Uzo, beleza? E a Wii Be Detorious Então aqui são os créditos para os criadores, beleza? E aqui a gente tem o link do servidor do Discord deles Caso você queira participar, beleza? Pra tá ficando aí por dentro das novidades, beleza? Das atualizações Recomendo pra vocês E aqui a gente tem Update Log, beleza? Que é a nova Wii E também Fixed Out Skills Então a gente já vem aí com algumas novidades nessa atualização desse script, né? E Toglicuei Bind, beleza? Eu tô usando aí o Right Control Você pode tá mudando esse script Lembrando que ele também funciona aí pra Mobile Então é bem interessante Aqui em Farming, beleza? A gente tem aí Mob, beleza? O Auto Mob, ou seria já o Auto Farm Então é só você selecionar aqui o Mob Vou tá colocando o Bandit mesmo A gente pode também tá pegando a AutoCast Muito top, ok? E aí é só ativar aqui o Auto Mob Ele vai, pega a Cast E já começa a farmar aí nos mobs, beleza? É um Auto Farm bem interessante Que você não vai tá aí tomando dano, beleza? Na real pode até ser que você toma dano Mas é bem pouquinho, beleza? Quase nada Dá pra fazer um Auto Farm bem legal com o script E qualquer coisa, rapaziada Caso aí o seu personagem não esteja atacando É só vocês utilizarem o script junto com o Auto Click, beleza? O Auto Click você pode achar em qualquer lugar na internet Que eu também super recomendo Bom, vamos tá desativando aqui o Auto Mob, né? A gente caiu lá no oceano sem querer E bom, aqui a gente tem o Auto Ride também, beleza? Pra vocês que gostam de fazer Ride Aqui a gente tem Lown, Candy, Shanks e Fugitora, beleza? Então a gente tem aí 4 tipos de raios diferentes Pra você que quer aí fazer um Ride, beleza? Às vezes junto com algum amigo seu E é bem interessante Esse Auto Drown, beleza? Eu não sei o que que é Esse que vocês podem deixar desativado Ah, é pra vocês afundarem na água, ok? Então, acabei de perceber isso Bom, e Auto Chist, ok? Que você vai tá coletando aí os baús automaticamente Isso é muito interessante aí pra vocês estarem farmando o dinheiro no jogo, beleza? Então, realmente muito bom Eu acho que, é, ele não marca aí, é... Onde fica os baús Eu não sei se ele tem os ESPs de baús Mas dá pra fazer um farm bem interessante, ok? Bom, aqui a gente tem outro Boss Caso você queira farmar os Bosses, beleza? E Maze, beleza? Caso você queira farmar aí na Maze Bom, aqui em Settings A gente tem aí Farm, Select, Position, beleza? A gente tem Bellow, Above e Bend, ok? Deixa eu só explicar pra vocês Que caso você ficar debaixo da terra Não conseguir atacar os mobs Onde estiver difícil de utilizar o Auto Farm Ele vem selecionado em Bellow, que é embaixo Above é em cima E Bend é de frente, ok? Distância Vocês também podem tá regulando a distância É um estudo São blocos, né? Vou deixar quatro blocos aí Auto Buzo e Auto Can Recomendo pra vocês, ok? Porque assim o seu personagem vai tá aí causando mais dano Style A gente tem Auto Strength, Auto Sword e Auto Fluid Então a gente tá usando o estilo de luta Vocês selecionam aí Auto Strength, beleza? Bom, e Skills Você pode selecionar aí a Q, E, R, F, T e G No caso a gente não tem nenhuma Skill aqui em Melee, né? Como vocês podem ver A gente só tem aí a Punch Que a chave tá escrita MB1 Que é o botão esquerdo do mouse Então aqui a gente não tem A gente não seleciona E por último a gente tem que MISC, beleza? Que a gente tem Teleport e NPC Vou tá mostrando agora pra vocês Então eu desativar Auto X Aqui em Teleport e NPC A gente pode tá selecionando o NPC, beleza? Vamos tá selecionando o Zoro A gente tem Select Slend Start Slend, beleza? Não precisa mudar isso aqui E aí a gente também tem Second Sphere Pra você teletransportar pra NPC É só você clicar em cima A gente, como vocês podem ver A gente já veio aqui pro Zoro, ó Como vocês podem ver E a gente tem Auto Bui Fruit Beleza? Que é pra você comprar frutas automaticamente Remove Fruit Que é pra você aí remover as frutas E aqui a gente tem os Espes, né? Que são Espe Players Vamos ver aqui, ó Tem um player aqui Um lá E vários ali, né? E Slend Espe Caso você ainda não conheça O nome das ilhas, né? O que é muito bom É pra você que é novo no jogo Aqui Notify Item, beleza? A gente tem aí A notificação de item Assim que surgir um item novo Ele vai te notificar Notificação de Belly Esse eu não sei o que que é Não sei o que que é Belly E que a gente tem Send Inventory E aí, Webhug Webhug eu não vou tá explicando Porque eu não sei mexer com isso Bom, Others a gente tem Disable Effects Pra caso você queira ganhar um FPS melhor Rejoin Que é pra você relogar no servidor E Server Hub Que é pra você entrar no servidor vazio, ok? Mas enfim, rapaziada O script é bem interessante Eu achei bem legal Super ajuda E realmente dar uma adiantada Pra quem é novato no jogo, beleza? E eu espero que você tenha gostado Se você gostou Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra não perder os próximos vídeos Deixa aquele like bem azul Que é pra ajudar o canal E qualquer dúvida Qualquer problema Vocês podem tá entrando lá No nosso servidor do Discord Que o link tá aí na descrição Fechou? Mas enfim O script tá aí Muito incrível Eu vou dar uma nota aí De 9.9 de novo, ok? Porque também é um script muito incrível Até daria 10 Mas infelizmente A gente não tem o Espfruits, beleza? Mentira A gente tem A gente conseguiu uma fruta aqui Cortar fruta Acabei de perceber isso aqui A gente não tem ela, né? Então vamos aí Comer ela Muito bom Então agora aí Já temos As skills da fruta E caso vocês queiram farmar fruta É só usar Esse script Mas enfim Muito obrigado Se você assistiu até aqui Eu espero que você tenha gostado Espero ter ajudado você Um grande abraço E falou Seus gatos Deixa eu ver o que vai Do que vai Do que vai Não se pediu Não se pediu Não se pediu Não se pediu Eu peguei Não se pediu Eu quero Morrer de sede Eu sou Até mais.